Quer ter clareza na sua fala? Eu sou Gisele Berto, fonoaudióloga, especialista em voz aqui pela PUC do Rio de Janeiro e professora de oratória no Clube da Fala. Antes de eu responder essa pergunta para você, já se inscreve no canal, ativa os sininhos para novas notificações e nos acompanha para muito conteúdo de oratória. Para ter clareza na fala, é preciso você entender o que é isso, o que é ter clareza na fala. A pessoa que fala de forma clara, ela transmite o seu discurso de forma objetiva, de forma coerente, de forma que o ouvinte compreende. Quando o ouvinte compreende e entende o que foi dito, você teve êxito na sua fala. E o bom orador consegue fazer isso em qualquer tipo de público. Você não precisa necessariamente ser um grande palestrante que fala para mil pessoas, trezentas pessoas, não. Você pode ser um bom orador, inclusive no seu meio social, por exemplo. Seja numa reunião de trabalho, seja numa palestra grande ou em família, num jantar. É muito importante que você se faça ser entendido e compreendido. Você já se fez a pergunta, ai meu Deus, será que eu fui entendido? Ai, será que eu consegui me colocar bem nas minhas falas, nas minhas palavras? Será que quem estava me ouvindo entendeu exatamente o que eu estava querendo dizer? Se você já se fez essa pergunta, você precisa prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Existem muitos recursos para que você tenha clareza na sua fala. É importante você identificar, então, quais são as suas dificuldades. Que dificuldade você está tendo para que o outro te entenda? A gente recebe muitos alunos que dizem, Ah, minha voz é muito fina, é muito aguda. Ou não, minha voz é muito grossa, muito grave. Ou eu tenho dificuldade de pronunciar alguns fonemas, eu não consigo falar direito algumas palavras. Ou eu falo rápido demais. Ou devagar demais. Talvez você seja aquela pessoa que fique preocupada, que a sua boca fica muito aberta enquanto você fala, ou fique com a boca muito fechada enquanto você está falando. Ou você seja aquela pessoa que diz assim, A minha voz é muito fraca na hora de falar. Eu, inclusive, tenho um cansaço quando eu vou produzir algum tipo de fala mais demorada. Não tenho força na minha fala. Ou talvez você seja aquele que fala forte demais, com muita intensidade. Alguns alunos dizem aqui, Eu fico muito travado na hora de falar. Eu travo demais. Esse é o problema para que as pessoas me compreendam. Percebeu? Quantos parâmetros para você identificar se você tem clareza ou não na sua voz e na sua fala? E é isso que eu quero que você faça em primeiro lugar. Você identifique o que está falhando. Ou qual dificuldade exatamente você tem no seu corpo. Na sua produção de voz, ou na sua articulação, dicção, quando você pronuncia as palavras. Você tem alguma dificuldade técnica? Você tem alguma coisa que a gente precisa mexer, trabalhar ou de ajuda de algum profissional específico? Porque se você identificar qual é a questão, com certeza você vai aprimorar e melhorar o seu instrumento, que é um instrumento poderoso, na sua comunicação, o instrumento da voz e o instrumento para a fala. Dê atenção a como os fonemas estão sendo bem articulados. Articule bem os fonemas. Preste atenção como é que estão os parâmetros de volume da sua voz. Está alto demais o tempo todo? Ou está o tempo todo falando baixinho demais? Isso precisa ser equilibrado. 3. Coordenação pneumofônica. Você precisa ter controle da sua respiração. Essa respiração precisa ser diafragmática, você precisa controlar isso. E ter organização na sua fala. Até isso tem técnica. Organização na fala, falar do preparo, de introdução, desenvolvimento, da conclusão, como você vai fazer isso, qual vai ser a estrutura, ou se você vai usar técnicas de improviso. Tudo tem técnica, gente. 5. Dê atenção aos vícios de linguagem. E aos vícios corporais. Esses vícios são palavras ou comportamentos que você faz de forma muito repetitiva e que rouba a atenção do seu discurso em si. Então, por exemplo, se você fala demais, né, 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 a pessoa que está ouvindo deixa de prestar atenção exatamente na sua mensagem e começa a prestar atenção nos seus vícios de linguagem. Ou corporal. Você passa toda hora, por exemplo, a mão no seu cabelo. Isso se torna um vício corporal. Você que identificou que você tem dificuldade nesses parâmetros que eu acabei de citar, ou talvez você disse assim, e, ah, são todos, eu tenho todas essas questões. Calma, não se desespere. Procure o Clube da Fala e desenvolva a sua comunicação. Seja um ótimo orador que tem clareza, um orador que se faz ser compreendido e entendido em toda a sua entrega de fala. A comunicação é uma habilidade muito valorizada, então não fuja, porque você vai precisar utilizá-la com certeza. Talvez você esteja dizendo assim, eu sou uma pessoa insegura, eu sou tão insegura, eu preciso tratar isso antes para que depois eu seja um orador excelente, um orador que tenha clareza na sua fala. Não é assim. A falta de clareza na sua comunicação é que gera insegurança. E não você é inseguro porque você tem falta de clareza na sua comunicação. Então trate isso o quanto antes. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Então compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Tchau!